E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje galera nós vamos tentar pegar o pacote máximo do evento do megalodonte do peixe especial galera ainda tem gente aí com dúvida referente como pegar essa vara, galera agora tem 3 modos desde ontem de você conseguir a vara, quem pegou a vara no terceiro pacote do evento e acabou usando e não sabe como pegar esse megalodonte e agora é uma boa oportunidade porque está valendo muitos pontos no evento primeira forma, na roda da fortuna, vamos entrar aqui ó, no caso aqui ele vem um no caso essa aqui é essa vara especial e está vindo um outro aqui ó, no outro pacote agora já vem de 5 estrelas, as duas foram, você vai gastar 30 pérolas por cada rodada se você não tem pérola, no terceiro pacote você ganha um lendário, se você pegar esse lendário de 11 estrelas você vem aqui na coleção ó, coleção, você pegar ele de 11 estrelas você vai ganhar 210 pérolas então dá para fazer 7 rodadas aí, rodar 7 vezes, outra forma galera, na loja agora apareceu várias formas aí na loja, deixa eu ver aqui, tinha uma aqui, eu acredito que seja uma dessa vem aqui uma dessa, vem aqui uma dessa, mas tem outras aqui, bora procurar, tinha até aqui ó, tem que estar aqui ó, 500 pérolas olha ó, já vem nível 3 já ó, ele, e também tem a opção de comprar um megalodonte também, 20 isca dele galera, aí a outra forma também, é a mais rápida, ele está nesse pacote aqui ó, terceiro pacote, você ganha ela nível 2 e você vai lá, involuir ela para o nível 3, essa seria a forma mais rápida e nível, teve gente galera, que está pescando nível 2, está conseguindo utilizando, utilizando potencializador de tempo, tem, está conseguindo, mas, cada vez que você evolui, mais fácil fica então, eu já estou no nível 4, e está ficando cada vez mais fácil capturar o megalodonte pronto galera, aí aqui ó, já peguei aqui o primeiro pacote, potencializador, segundo, que veio aqui 110 isca, dividido em esses dois, terceiro pacote, que veio um lendário ó, primeiro lendário que eu peguei nessa conta, veio o megalodonte mais 110, dividido nesses dois, aqui o megalodonte ó, 5 200 isca, 200 isca, veio dois pacotes, veio 400, outro megalodonte, pacote de vara potencializador, está faltando galera, esse aqui, que vem mais 20 o lendário, o lendário, mais um lendário, tomara que venha no mapa 2, que eu liberei só esses dois mapas mais pacote de varas, potencializador, e o último galera, que ele vem, um pacote gigante esse pacote gigante galera, ele vem com mil isca, então vamos tentar pegar ele hoje e vem também um pacote, uma vara de 5 estrelas, vai ajudar muito, muito dinheiro ó galera muita gente pergunta, como é que pega dinheiro, como você evolui, galera, participando do evento ó, 300 mil moedas vale, para você vai passar muito tempo, para gastar essas moedas, principalmente, eu que mal estou envolvendo meus peixes, e o potencializador de sorte, que ele é bastante usado vamos aqui, os objetivos, para conseguir esse pacote máximo galera, sorti licença, galera, esse megalodonte, ele está equivalente a uma licença lendária galera, muito difícil você conseguir, você vai gastar muitas pérolas, então não vale muito a pena não o que eu acho né, aí aqui sorti bônus de 3%, 4 e 5%, então não fiz nenhum melhor pontuação, aí 2.900, foi a melhor pontuação obtém uma vara mínima de 4, vencendo megalodonte aquela vara especial bora ver aqui galera, primeiro dia, eu consegui somente as pontuação dos duelos, duelando aqui, você clica aqui, tem aqui os objetivos ó vitória no duelo com dois peixes, vitória no duelo com o peixe da espécie moussola, tubarão, nariz preto e o cabeça de martelo, que é o lendário conseguimos essa vitória, consegui somente uma pontuação aqui ó do tubarão, que eu tive que pegar o de 11 estrelas para ganhar pérolas, somente essa segundo, as competições eu consegui fazer todas ó, em primeiro porque nem todas as pessoas tinham megalodonte então, bastava só pegar e ficava em primeiro, show muito fácil segundo dia, vitória igualmente o primeiro dia aqui já pedia para capturar o megalodonte de 11 estrelas então, consegui aqui essas pontuação mas as pontuações de captura dos outros peixes como eu não estou evoluindo então, eu não consegui assumo no mínimo o primeiro lugar numa batalha então galera, eu consegui aí fiz todos aí o mais difícil era chegar no final quando eu pegava a última que são três etapas a última era o megalodonte e quase nem todos conseguiriam pegar então, ficou bastante fácil essa batalha e o último dia galera que é hoje aqui ó, vitória num duelo com dois peixes então, nós conseguimos aí vitória num duelo com um peixe da espécie poderoso megalodonte vitória num duelo com um peixe com raridade raro então, vamos tentar aí captura um peixe com valor mínimo de 2.400 pontos do megalodonte então, nós conseguimos galera, o máximo que eu consegui é esse de 2.800 como vocês viram que eu já capturei de 2.900 acima aí de 3.100 ou 3.250 provavelmente é o de 12 estrelas então, preciso ele para o nível 2 eu já vou te mostrar aqui e a melhor pontuação do espécie poderoso megalodonte vamos tentar né, agora galera para involuir ele vamos voltar aqui eu estou com 45 isca dele, então tá faltando 15 e no nesse último pacote aqui ó ele vai dar 30 então eu consegui evoluir aí ele o próximo nível aí fica fica melhor aqui a competição dele não teve ninguém que pontuou ainda então fica bastante fácil eu consegui a pontuação aqui a competição primeira aqui eu não vou involuir tá nível 1 eu não como ele não tá pontuando galera essa essa competição então eu não me ligo muito para ele não tanto faz eu pontuar porque não tá indo para o evento as pontuação e aqui galera essa competição que dura o dia todinho pegou um peixe lá do mapa 20 que nem tem nem condições nós duelar com esse peixe então vamos lá duelar fazer um duelo com o megalodonte ver se nós ganha pelo menos esse pacote aqui tá aqui no megalodonte coloquei os potencializadores vou pegar aqui o maior que eu os pontos estão valendo quanto maior melhor aí galera até 3.100 quero esse dois mil oitocentos e noventa e nove dois mil oitocentos e noventa e nove show esse aqui vamos tentar esse aqui ótima presa 10 estrelas novo recorde show agora é só aguardar acabar ó o cara desistiu conseguimos pontuação vamos sair aqui pra ver se calculou lá os pontos calculou os pontos ó estamos perto faltando aí seis mil pra eu pegar esse pacote aqui o sétimo ó calculou aqui as pontuações pontuação dele uma vitória faltando aí vitória muitas vitórias agora eu vou tentar fazer essas vitórias aí aí eu volto aí com vocês quando eu conseguir pacote máximo o vídeo vai ficar muito longo aí galera voltando aqui ó conseguimos aí duelar ganhamos os pontos até o penúltimo pacote com isso aí nós ganhamos potencializador pacote de tubarão ó 30 que vai dar pra eu envolver pro nível 2 pacote lendário galera quando vem essas três cartinhas em cima ele vai vir lendário de dois ou três cantos e você tem que escolher somente um e o pacote de vara com seis agora eu vou abrir aqui receber esse prêmio primeiro tubarão ó já conseguimos envolver ele pro próximo nível nível 2 lendário lendário ó vai vir três ó mas aí eu tenho só dois né canto vixi já peguei lendário de outro canto já ó bora ver aqui esse lendário aqui bora pegar esse lendário do mapa 2 esse aqui pronto pacote de vara pacote de vara todos eu vou utilizar pra já já pra envolver o vou tentar envolver por 5 nível 5 vamos tentar né destravar aí pronto show bora ver qual o prêmio aqui eu não olhei qual o prêmio galera desse esse aqui ó bora ver qual o prêmio mais outro pacote de vara ó vamos ver aqui a pontuação galera ó conseguimos aí 6 mil pontos faltando aí 1.200 pontos pra eu conseguir esse pacote gigante faltando poucos aqui ó provavelmente eu não vou conseguir esses mil pontos 12 mil só se eu conseguisse isso aqui se eu conseguisse isso aqui eu eu realmente eu conseguiria os 12 mil pontos matematicamente aí falando é meio difícil então se eu evoluísse aqui um um peixe aqui pro nível máximo aí raro aí mas aí eu ia subir de nível e eu não quero agora não agora nós verificamos os pontos aí bora ver se dá pra aumentar a vara tem como eu eu envoli uma vara aqui pro nível acho que tem galera bora ver aqui pronto eu vou pegar esse aqui passar pro nível 3 e vou usar ela pra envoli qualquer outra aqui pro nível 3 pra eu ter que ir pro nível 3 qualquer um pronto aí agora nós já temos elas ela pra envoli pro nível 5 pronto nível 5 tem mais peso aí tem mais peso aí agora ó ganhamos aí ponto aí da do evento de vara mais outro mais varo aí ó ganhamos mais varo aí ó ganhamos 3 mil acima de 3 mil acima de 3 mil esse é o objetivo nível 2 vara 5 acho que deu erro aqui ó no jogo vai reiniciar o jogo bom galera voltamos aí ó no jogo já passaram aí alguns segundos agora vamos tentar ele acima de 3 mil ó e 3 mil 186 vamos tentar pegar ele 3 mil e 51 11 estrelas ainda vamos tentar pegar ele de 12 estrelas vamos tentar 3 mil 272 3 mil 130 galera olha aí ó vamos tentar pegar agora tentar pegar o de 12 estrelas meu objetivo é pegar esse de 12 será se nós conseguimos? vamos tentar vamos tentar vamos tentar esse aqui bom trabalho não foi meu objetivo é o de 12 agora eu vou ter que evoluir a vara novamente com o nível 6 para tentar conseguir quem sabe olha aí 2.291 bora ver isso aqui o tempo acabou ganhamos duelos mas mesmo assim a gente está contando esse aqui bora ver bom trabalho bom trabalho 12 estrelas galera e o último aí ó conseguimos 12 estrelas conseguimos duelo show show mesmo 12 estrelas vamos ver vamos ver se não ganha algum prêmio sucesso primeiro peixe de 12 estrelas que eu pego nessa conta mais um pouquinho mais um pouquinho galera eu pegava esse aqui de 3250 mais um pouco eu conseguiria show muito feliz aí com essa pontuação e é isso aí galera muito feliz peguei um peixe aí de 12 estrelas então o vídeo fica aqui quem gostou dá o like se inscreve no canal até a próxima valeu